Deixa nós ter uma banhe, por favor. Meu amor, como eu sou uma irmã maravilhosa pra vocês, se o problema é ser outro, é catinga, sozinha, irmã maravilhosa, tem a solução. Faz uma banheira, papai. Melhorando, papai. Olha, o que é bom em ser pobre é que nada vai piorar. E tudo que vier é uma maravilha. Ele toda a vida até amanhã. Olha o que combina com o cheiro de pobre. Levante o braço. Levante o braço, velho. Vai lá, meu amor. Essa é a solução? É, o cheirinho que combina com o pobre. Vamo lá. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Abra, abra, abra. As pernas, espera, espera. Abra as pernas. Outra galvinha. Pronto. Pra você ver como é que é as coisas. O povo fala que é os pequenos frascos que estão os melhores perfumes. Olha o tamanho desse jumento aí, velho. Olha o tamanho. Cheiroso aí, velho. Ei, maninho, mas tu vai deixar a gente tomar banho na banheira só uma vezinha, só pra ver, bem rapidinha. Só pra ver. É um banhozinho de gato. Por favor. Aproveitando que o ração é um gato. Ele é um gato. Até porque a gente ultimamente só tem tomado banho de... Cholinha tá reclamando de não enrolar na lama. Meu Deus, bebe bençom, vozinha. Tudo bom? Deus faça feliz. Estabe, bebe bençom. Bebe. Peraí, puta. Que febreza é essa? Pô, cabeça! Você tá pedindo mesmo! Sente perto! Você tá pôde! Onde vai? Mas não tá baixo! Pode que ele! Vocês pegaram carona do caminhão da força, foi? Pega aqui! Pega aqui! Meu? Sim! Segura na bichinha! Segura direito, baitona! Eita! Fica aí bonitinho, viu? Oi, vó! Oi! Ai, vó! Que porcalheira é essa? Oi, vó! Onde vai? Vocês que dão banho todo dia! Olha o exemplo aí da Xolinha! Fica fria, vó! Fica fria que ela já arrumou o banho pra nós! Não arrumou o banho? Claro, meus amores! Pronto! E vocês também! Podem ficar frios! Vocês vão tomar um banho delicioso no chuveiro do quarto da empregada! No banheiro! Aquilo é uma verdadeira bica gelada! Ah, mas uma aguinha gelada é ótima pra fechar os pones! Obrigado, irmã! A gente queria muito ela tomar banho gelado! É o que a gente mais quer em São Paulo, tomar banho gelado! Porque é delícia, né? A gente fica bem! Não é isso! Ainda mais no quarto das empregadas, sem irmões, né? Meu amor, é porque família é pra essas coisas! É pra essas coisas, né? Mário, eu vou no quarto ver se a criadagem está arrumando tudo lá direitinho! Fique à vontade, tá, meus amores? Tchau, porra! Ô, dona Santinha! A sua porca também não é melhor tomar banho, não? Eu acho que ela tá assim meio que um pouco suada! Ah, que suada coisa nenhuma! Que suada coisa nenhuma! Que suada coisa nenhuma! Não sei o que acontece! O que foi amanhã? Toda vez que a Xolinha fica perto aí do doutor, se mija todo! Mijo? Ai, que luxo! Ai, meu Deus! Vai, doutor mesmo! Vai, doutor mesmo! Vai, doutor mesmo! Mijou dele! Faz teu nome, Caidorenta! Aí a Xolinha tá indo tomar banho, macho! Quem sonhou pra não tomar banho? Bora tomar banho! Mais uma, velho! Mais uma, vamos se vingar! Bora! O que é que elas fizeram? Não deixaram nós sentarmos no sofá! Vamos se vingar! A gente tem que ir por ordem de quem precisa mais! E quem que precisa? Meu cabelo está muito mais pôde do que o seu e eu tenho mais cabelo! Eu preciso tomar banho agora! Eu não deixo! E agora? Vai pra onde? Vamos resolver igual homem! Igual homem! Impa! Pá! Pede meu pau e ela limpa! Ai, eu perdo! Boa tarde, eu vou ir lá! Clayson! Hum? Tu vai lavar a carcaça? Sim! Eu vou encher o bucho que eu tô com fome! Enquanto tu toma banho, eu vou comer! Eu vou também, pô! Ei, só que a avó disse que não é muito bom acabar almoçar e tomar banho não, que fica com as pernas tortas! Vamos arriscar só uma perna, né? Arriscar só uma perna? A gente arrisca só uma, bora! Vamos logo!